Música Neste carnaval, a ONU Mulheres ergueu a bandeira do combate à violência. A campanha Perca a Vergonha, Não Perca o Respeito tomou aeroportos, espaços públicos, ruas e avenidas de 17 capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira, parceira da agência, levou para a Sacocaí um samba-enredo em homenagem às mulheres. A Mangueira, que é uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, que são um ícono na história do carnaval, tenha decidido que este é o Ano das Mulheres da Mangueira, que tenha feito um enredo que fala sobre a mulher brasileira em primeiro lugar, é uma mensagem de transformação, de que é muito importante para todas as faixas da sociedade esta mudança para uma sociedade mais igualitária, menos machista. Para nós foi um grande prazer, foi muito tranquilo, muito simples, muito natural para a gente compor. Somos, na verdade, seis parceiros, contando comigo. E para todos nós foi muito natural compor pensando nas mulheres. A gente, desde pequeno, aprende o valor e a importância que as mulheres têm nas nossas vidas. E estando na Mangueira, quando a gente pensa em escola de samba, em poesia, é uma grande referência. Falar das mulheres para nós foi ainda mais natural. O enredo da Mangueira é muito abrangente ao falar do universo feminino. Ele, inclusive, tem alguns trechos aí que eu destacaria, pensando em estereótipos aí que a gente acaba vendo a sociedade alimentar em relação à mulher. A gente tem um setor do desfile que fala da beleza. E ele ressalta não só a beleza exterior, mas a beleza interior também. Isso no carnaval é muito raro. A gente está acostumado a exaltar a beleza exterior no carnaval e a gente não pensa nesse outro lado, na beleza que cada mulher carrega dentro de si. Eu quero falar do grande orgulho de fazer um enredo na maior escola de samba do planeta, que é a Estação Primeira de Mangueira, para falar de mulheres, de grandes mulheres, mulheres vitoriosas, mulheres que não se deixaram abater por preconceito nenhum, por nenhum tipo de barreira. Uma mulher que, acima de tudo, soube marcar o seu lugar na história desse país. O que há de mais tradicional na Mangueira são suas cores, o verde e o rosa. Nesse ano, por conta da força feminina que tomou conta de todos nós, de nossos corações, de nossa alma, essa mangueira vai ser um pouquinho mais rosa que verde. Porque, acima de tudo, nós queremos uma mangueira com alma feminina. As ações da ONU marcaram presença em tradicionais blocos de carnaval do Rio. Buscando a conscientização, o material distribuído também orientava como denunciar casos de abusos contra as mulheres. Você pode curtir, você pode paquerar, é tempo de estar feliz, mas não pode perder o respeito. E nós temos feito ações vinculadas à violência contra as mulheres, que fala, perca a vergonha, não perca o respeito. Estamos utilizando a festa brasileira do carnaval para dar mensagens que empoderem, que dêem às pessoas, especialmente para as mulheres e aos jovens, mensagens de acção, de coisas que podem ser feitas para manter a festa em paz. A campanha é muito legal porque ela trabalha na chave de não culpabilizar a vítima, que é uma coisa que a gente sempre vê por aí, né? É isso, foi estuprada ou foi agarrada porque bebeu demais, porque estava com uma roupa mostrando demais, estava pedindo, estava querendo, e não é bem assim, né? A gente tem que ensinar a não estuprar e não ensinar a não ser estuprada ou não ser agarrada. Trabalhando nos blocos, acontece de algum folião mais engraçadinho, querer vir passar a mão e a gente tem que sempre manter o controle, né? Procurar manter o controle e colocar os foliões no seu lugar, devido ao lugar, né? Que a gente está aqui a trabalho, não está para brincadeira. Estou aqui apoiando a campanha, né? Porque realmente é complicado a gente sair nas ruas, nos blocos e vir ser assediada, se o pessoal passa a mão mesmo. A gente tem que sair com o marido, namorado ou um grupo de amigos para se sentir segura. E estou apoiando. Não é permitido jamais, é passar a mão, aperto, puxar o cabelo. Acho que tem que respeitar um pouco, saber chegar, conversar com a mulherada, que se ela quiser, vai ser feliz, com certeza. Vai beijar na boca tranquilo. Faqueirou com o jeitinho, ganha um beijinho. Falou não. Se vier, é o tapão. As pessoas, homens, mulheres e tal, tem que se apoiar, sabe? Para apoiar, para todo mundo curtir junto. Essa separação de gênero, sabe? E ficar fazendo pressão de um contra o outro, como se um tivesse mais direito do que o outro, é muito ruim para a sociedade como um todo. Então, eu fico muito feliz de, inclusive, poder apoiar também, sabe? Esse folheto, acho que para mim é muito importante. Poder falar por aí e tal, e distribuir. Tirar o bote do lacarabarado. A porta do louco de saia. Tirar o bote do lacarabarado. Tirar o bote do locado, Tirar o bote do lacarabarado. Dos lalas. Tchau, tchau. Obrigado.